Finalmente vamos ao tour do novo estúdio, vocês pediram pra caramba, bora lá! Pessoal, sejam bem-vindos ao novo estúdio, eu ia falar do estúdio do Pedro Maneto, isso vai ficar mais estranho, mas é isso aí, o estúdio do Pedro Maneto ainda tá na fase 1, ainda tem muita coisa pra aperfeiçoar, só que a gente tem que botar aqui Solange, porque a gente deixa a chave pra fora, continua filmando, agora não interrompe mais nada, imagina, deixa a chave lá fora, que legal, alguém pega, leva o meu carro, entra aqui, ropa as câmeras, Então pessoal, isso aqui é o que eu tô chamando de fase 1 ainda do estúdio, porque ainda tem várias coisas que eu quero melhorar, detalhes pra acertar e terminar do coração, não tá acertado ainda, pela desculpa de que já entrou muito full, entendeu, full trabalho, já gravando um curso novo, já produzindo pro canal, um monte de coisa, então vários elementos ainda não foram elaborados como eu quero, né, essa é minha desculpa. E é isso aí, vamos ver aqui, aqui é a mesa da Solange, onde ela trabalha na parte de edição, que é a que tá filmando aí agora, aqui é uma estante velha que tinha algo subjetivo, e vai rodada aqui ainda, porque eu quero colocar umas estantes mais legais, Eu cheguei a desenhar uma estante em proporção áurea, só que eu tenho que arrumar um serralheiro bom pra fazer ela em aço, aço e madeira, que é meu sonho em colocar aqui, de repente uma coluna, só que aqui vai subir, aqui eu vou tirar, porque às vezes eu tô gravando ali, isso aqui, isso aqui atrapalha o ângulo de câmera, vai rodar isso aqui, não vai ficar só os livros, talvez eu coloque as estantes ali, naquele lado, alguma coisa assim, né. Aqui são dois sofazinhos, que a gente usa pra relaxar um pouco, e gravar vídeo também, ou trocar uma ideia, fazer um brainstorming, de uma forma mais contraída, do que mesa e cadeira. Tirar isso aqui da mão, tá. A barulheira, né, tchic, 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 tchic. Aqui uns livros bagunçados, essas mesinhas aqui, aqui meu, seria setup, pelo ano certo, talvez, né, onde eu tô trabalhando, iluminação, microfone, fonezinho pra escutar o som sem incomodar mais ninguém, mesinha digitalizadora, que tá sem fio aqui agora, eu não sei onde eu coloquei o fio, maravilha, agenda, plaquinha hotemática da premiação, ainda não trouxe pra cá os prêmios de design, eu tenho que trazer pra ficar meio que expondo aí, e me sentindo bom em alguma coisa na vida, e é isso aí. As mesas fui eu que desenhei, eu desenhei, levei um cara que fabrica com alumínio, tem uma aqui que dá pra ser melhor com que nada em cima. E eu mandei fabricar, ela é de alumínio, então, é bem levinho, na verdade é super pesado, eu sou muito musculoso, entendeu, então vamos cinturadinho aqui, ó, não é nada. Aí eu fiz o desenho, mandei fabricar, ela tem um tampo aqui de 60 centímetros, até o fim é 70, aqui tem 10, quer dizer, aqui tem 7, aqui tem 3, aqui tem 60. Tem esse vão aqui no meio, que é onde passa o fio, né, várias utilidades pra isso aqui, fica encostado na parede, a gente pode ver aqui pela mesa da Solange. Pra passar fio por baixo e tal, acaba sendo bem útil isso aqui, né, do que só um buraquinho em um ponto. Se vocês quiserem, eu posso pegar o projeto dessa mesa, colocar, fazer um vídeo explicando, colocar em páginas e deixar pra vocês pra download, pra vocês mandarem fabricar na cidade de vocês mesmo, comprar madeira, é bem simples de fazer. Essa foi minha opção porque quando eu fui encomendar mesas pra cá, devido a isso que tá acontecendo no mundo aí, falaram que eu ia entregar tipo um mês depois só, entende? Tinha várias cores que eles não estavam conseguindo mais, tendo problema de produção, de fabricação, então fui eu mesmo, mandei fabricar de alumínio, porque o alumínio é leve, é estudo de gravação, nessa mesa a gente gravou o curso de design de produtos, foi com esse fundo, iluminação, as mesas aqui, a câmera aqui, e a gente gravou aqui mesmo. Outros cursos no futuro vai ter essa flexibilidade, vão ser mesas bem leves, manuseadas. Em breve aqui vai ser mais alguém que eu vou estar contratando, pra trabalhar na parte de design, e é isso, a parede aqui tá toda zoada, tem que repensar, sabe? Vou botar o ar condicionado, espero que eu furar o dedo e acabou tudo. Aqui é o banheiro, vou botar a cozinha, que não tá pronta ainda, tá tipo, não tá maneiro, entendeu? Quem sabe, é até legal vocês verem agora nessa fase, porque eu tô com a ideia de deixar ela maneira, e tipo assim, bom que vocês veem o projeto, e depois ficando mais interessante, né? Aqui o banheirinho, banheirinho simplesinho, nada demais, não tem muita graça. Ah, vem pra ver, vem, 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 vou lá, vamos lá, sente a luzinha, ó, o Solange lá, tá com vergonha, Solange, vai aparecer? Ó lá, banheiro, tem uma gambiarra aqui, ó, que veio o ar condicionado de lá, ó a gambiarra, que eu tenho que botar aqui, eu vou parafusar, botar um tubo de metal, pra dar um ar industrial, tem esse espelhinho aqui da moda, né? E é isso aí, aqui, eu vou botar um aviso aqui, proibido de lavar a bunda na pia, brincadeira, brincadeira, pessoal. Oi, Solange, essa aqui é a nossa videomaker, que tá editando os vídeos, tão reparando que a edição tá bem melhor, ela que tá fazendo, Solange, deixa eu passar pra você o celular. E é isso, galera, a cadeira eu comprei, não tinha como fabricar, né, essa cadeira eu tive que uso faz um tempo, tá até já bem zoada, ó, tá até rachando aqui, depois fala, é, dessa marca dura pra sempre, né, dura nada. E é isso, deixa eu ver se tem mais uma coisa legal pra mostrar pra vocês, esse é o reloginho que vocês sempre comentam, do Salvador Ali, é uma peça de museu, entendeu, comprado, desse site, da China, por, sei lá, 15 reais, e também temos aqui, nossas espadas, nós fazemos duelos aqui, de tempo em tempo, sempre que tem um debate, resolve assim, ó. Pronto. E acabou a bagunça. E é isso, pessoal, o que vocês acharam, dê uma ideia aí, eu tô querendo, sei lá, todo mundo que vem aqui fala, pô, Pedro, tá faltando cor aí, né, o Solange também tá falando a mesma coisa, me dê umas ideias aí, me dê umas ideias, me dê umas ideias, me dê umas ideias sobre o que fazer, sobre o que colocar, que seria bem legal ter a opinião de vocês, e provavelmente vai ter várias dicas, que eu nem pensei ainda, sobre o que fazer no estúdio. Beleza? Galera, dá uma curtida nesse vídeo, se você gostou dessa ideia, se vocês quiserem mais vídeos do estúdio, das próximas fases de decoração, comentem aqui nos comentários. Se inscreve no canal, se for novo ou nova por aqui, lembra dessa bagaça de campanha, porque se não tiver campanha nem adianta estar inscrito. E é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.